Fala pessoal, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Estou com o aplicativo aqui do Nubank e venho falar para vocês que o meu limite adicional para pagar PIX e boleto também sumiu aqui do aplicativo. E agora? Então pessoal, tem um vídeo aqui no canal que eu falo quando saiu essa primeira função, né? Eu mostrei para vocês aí como utilizar, falei também sobre esse novo limite, né? Que a função dele é para pagar somente PIX e boleto, porém tem alguns clientes que estão recebendo somente o crédito para pagar boleto, né? Mas no vídeo eu mostrei para vocês aí que para mim saiu o valor para pagar PIX e boleto. Eu fiz aí vários vídeos ensinando como pagar boleto, como pagar o PIX aí diretamente com esse limite. Mas pessoal, como eu disse naquele vídeo lá, que esse valor aí não seria um valor permanente, né? Ele poderia estar alterando para mais e para menos. Também, a Nubank, ela não mencionou sobre a política como que esse limite seria fixo ou não dentro do aplicativo junto com o seu limite aí. Você poderia estar combinando esse limite adicional com o seu limite do seu cartão de crédito. Como vocês podem ver aqui na timeline do meu aplicativo, se vocês descessem aqui embaixo na opção cartão de crédito, vai ter que essa opção esfatura. E embaixo você vai conseguir ver o limite disponível aí do cartão de crédito. E logo aqui abaixo você conseguiria ver também aí o limite adicional, né? Que estava esquecido, limite adicional para pagar PIX e boleto. E na frente teria um valor. Então, eu utilizei todo esse limite, né? Ele foi reduzido aí aos poucos, né? Eu utilizei uma vez, durou um período aí de 5 dias. De 487 que eu recebi de limite para me estar utilizando, fazendo essa função, ele reduziu para 320 reais, pessoal. Ele reduziu. Mas eu fiquei, né, assim, porque o aplicativo mesmo, ele mencionou que esse limite aí, ele poderia variar durante aí aos dias, né? E aos meses. Então, eu utilizei todo o limite aí, meu adicional, fazendo PIX e pagando boleto. E ele zerou. Porém, eu estava conseguindo ver ele aqui embaixo, aqui, ó, na opção cartão de crédito. Eu conseguia ver ele mesmo zerado. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 3, do 3 de 2023. Quando eu fui pagar aqui a minha fatura do meu cartão de crédito, eu falei, eu vou fazer um vídeo, eu vou pagar para ver se esse limite, ele vai voltar aí para mim estar utilizando novamente. Bom, quando eu abri o aplicativo, eu notei aqui embaixo que sumiu, pessoal. Não aparece mais aqui o limite aqui adicional, não aparece mais. Então, o que que pode estar acontecendo? A Nubank, ela não mencionou, como eu falei para vocês aqui, a política, como é que seria esse limite adicional. Se ele seria fixo ou não. Ela somente falou que esse valor poderia ser alterado durante os dias e durante a semana até os longos meses. Só não mencionou se esse limite seria permanente. Ou seria somente com determinado tempo, né, para que todos os clientes utilizassem esse limite, poderia ser ele total ou não. Então, com o tempo, esse limite sumiria, né, como aconteceu comigo e está acontecendo com outras pessoas. Porém, a Nubank, como eu falei para vocês, ela não mencionou como é que seria, né, se seria fixo ou não esse limite. Então, eu fiz o pagamento da fatura do cartão de crédito, né, porque se você fazesse a compra com esse limite para pagar pix e boleto, as compras viriam junto com a fatura do seu cartão de crédito. Então, eu fiz o pagamento aqui do que eu paguei, do que eu comprei com esse limite adicional, mas mesmo assim o limite não retornou. Então, pessoal, somente mesmo vamos aguardar aí como é que vai ser futuramente, se esse limite aí vai voltar ou não, se a Nubank, se a Nubank, ela vai mencionar sobre esse limite novamente, porque ela não falou nada das políticas se seria fixo ou não. Mas, eu acho que esse limite aí, ele só foi mesmo um determinado tempo para os clientes estarem utilizando todo ele. Assim que os clientes utilizar ou utilizar somente a metade, com o tempo, a Nubank cortaria esse limite aí e não voltaria a reutilizar esse limite aí o cliente novamente. Então, pessoal, vamos aguardar aí, né, futuramente, se esse limite vai voltar. Eu queria trazer um vídeo para vocês de mais esclarecedor. Então, do meu ponto de vista, é esse, pessoal. Esse limite, eu acho que ele durou por um determinado tempo até os clientes utilizarem ele total. Assim que o cliente utilizou ele total, ele automaticamente sumiria do aplicativo. Ele não é um limite permanente. Beleza, pessoal? Vamos aguardar aí que a Nubank vai mencionar sobre esse novo limite. Qualquer novidade, eu trago para vocês aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixe seu like embaixo, seu like, ele me ajuda bastante. Compartilhe aí esse vídeo para mais pessoas que estarem sabendo aí sobre esse novo limite adicional da Nubank. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu sempre tenho dicas como essa, cartão de crédito de investimento e utilidade pública. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!